Agora, já tá quase. Vamos pro calma. Bravo, borba! Garcia, põe a tropa em marcha. Temos que transpor o pico ainda hoje. Mamãe. Não foi nada. Não foi nada, volta. Volta pra lá. Nenhuma notícia da bandeira, mamãe? E nem espero notícias tão cedo. A vida de gente de bandeirante é assim mesmo. Esperar notícias. Esperar que voltem. Até mesmo esperando que não voltem. Ainda mais quando se vai para o sertão aos 66 anos. Tá doendo, mamãe. Já passou. O papai está lá fazendo o seu dever. Vamos nós aqui fazer o nosso. Senhorinha, vamos bordar. Bonitinho, direitinho. Porque se for necessário ajudar a bandeira... Não, 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 não Amém.